Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Alexandre Nardoni tem liberdade revista e pode ir para as ruas. Alexandre Alves Nardoni, condenado a quase 30 anos pelo assassinato da filha Isabela Nardoni, está preso no presídio de Tremembé, São Paulo e tenta conseguir o benefício de progressão do regime fechado para o semiaberto, com direito a trabalhar fora da cadeia, além de cinco saídas da prisão por ano. Uma reportagem do Fantástico, da TV Globo, teve acesso ao laudo criminológico pedido pela defesa do condenado. O documento sobre o comportamento de Nardoni na cadeia é assinado por seis peritos e aponta que ele é considerado um detento com ótimo comportamento. Demonstra capacidade para criar e manter vínculos afetivos. Tem ótimo relacionamento com colegas e funcionários da cadeia, diz trecho do laudo. Nardoni já cumpriu 10 anos de pena e atualmente trabalha reformando carteiras escolares dentro do presídio. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Agradecemos sua visita.